Oi gente linda, e hoje eu vou estar fazendo aqui uma emenda desses quadradinhos que serve para vários motivos né pessoal, para vários trabalhinhos, pode ser tapete, pode ser aquele centro do tapete, aí eu vou estar fazendo a demonstração da emenda que eu fiz aí por último trabalho que eu fiz aí que foi do chapéu, e é bem simples pessoal, bem, bem mesmo, vou escolher cores diferentes aqui, olha, pego os dois trabalhinhos né, sempre eu começo, aqui depois eu vou estar fazendo um vídeo também mostrando como eu escondo essas pontas, sempre eu quando eu começo a emenda, eu procuro essa parte onde foi terminado o quadrado, tá vendo, aí eu já ponho essa linha para cá e essa para cá, que ela também já poderia estar embutida na hora de fazer esse fechamento aqui pessoal, só que eu ainda não fiz, se você quiser fazer antes também pode, aí vamos estar emendando com esse azul, claro que fica a critério da pessoa emenda a cor né, eu gosto mais de emendar com o branco, mas o branco que eu tenho hoje é na linha bem fininha, aquela linha Anne, se não me engano é a Anne que eu tenho aí, e tem também um cordão Euro Roma mais número 8, vai ficar muito grosseiro, inclusive eu fiz um chapéu até a primeira parte da orla, eu fiz o chapéu sabe, só que na hora do fechamento todinho e algumas partes dele eu tinha feito com esse Euro Roma número 8, aí ficou muito grosseiro o chapéu, foi o primeiro que eu fiz, ficou muito grosseiro mesmo, ficou pesado, ficou lindo, chegou a ficar armado, porque número 8 fica armado, o seu trabalho fica bem armadinho né, aí aqui ó, eu emendei ponta com ponta aqui ó, sempre nessa laçadinha de dentro, essa laçadinha de fora aqui, que no caso tá por dentro porque tá na emenda né, aí eu vou fazer ó, uma laçadinha, um ponto baixíssimo, uma correntinha, vou na próxima lateralzinha aqui da parte de fora e venho nessa de trás aqui na parte de dentro, que pra mim tá parecendo ser a parte de dentro né, sempre na próxima né, e faço outra laçadinha de ponto baixíssimo e uma correntinha, muito simples né pessoal, vamos passar dessa emenda aqui pra vocês verem, vem aqui nessa laçadinha, já pega essa linha aqui que é da emenda pra ficar pra baixo ó, dá uma ajeitadinha nela aqui, vem na próxima lá de trás, faço outro, vamos esticar a linha aqui primeiro que tá muito frouxo, faço outro baixíssimo e uma correntinha e no próximo, no próximo de trás também, pego na laçadinha, faço outro baixíssimo e uma correntinha, simples assim pessoal, toda a emenda do meu chapéu, pego aqui um baixíssimo e uma correntinha, pego aqui na de fora, pego aqui na de dentro, que tá pra mim parecendo como de dentro, mas se eu virar o trabalho lá pra trás, ele vai ser o de fora também, faz outro baixíssimo e uma correntinha, pego aqui, faço um baixíssimo perto e uma correntinha, deixa eu pôr o cordão aqui no chão que eu esqueci, daqui a pouco não vai dar espaço pra linha, pega aqui ó, pega aqui, estica a linha que tá muito frouxa primeiro, não gosto de trabalhar com a linha que tá muito frouxa, não gosto de trabalhar com a linha frouxa, o trabalhinho fica feio né, pega aqui, pega aqui, pega aqui, vem, faço um baixíssimo e uma correntinha, pego aqui, pego aqui, faço um baixíssimo perto da primeira, faço um baixíssimo, um cubado pra não desfiar ali né, numa correntinha, tem cordão que é tão bom né, que ele não desfia, já tem cordão que tem emenda demais, que estraga lá na máquina, tem, desfia demais, você tá doido, atrapalha muito o trabalho da gente, eu gostei muito da marca que eu comprei pela Shopee, ainda tem um pouco de cada cor, vou tá comprando mais agora, pela Shopee, depois eu posso mostrar a vocês aí a marca que foi, mas o meu vídeo da Shopee aí marca, compras na Shopee, mostra a marca. Então pessoal, a emenda é toda essa, olha como fica perfeita ó, um baixíssimo e uma correntinha, um baixíssimo e uma correntinha, pega no próximo ponto de base a argolinha de fora desse e a argolinha que tá aparecendo por dentro desse, aqui, entendeu? Esse aqui eu já peguei errado ó, também que eu olhei ali, sempre é bom a gente tá dando uma olhadinha, porque ó, essa cabecinha aqui ó, de fora, fica trançadinha aí, tá vendo? E essa aqui não ficou ó, essa aqui, eu peguei ela por errado, ó, vamos lá, ajeita ela aqui, foi na hora que eu olhei a linha desfiada, não prestei atenção lá atrás, ó, pega aqui e pega essa também, mas por dentro, pra ficar aquele enlaçozinho lá de trás, vou lá conferir, faz a correntinha, tá vendo que eu vou lá conferir, pega aqui, pega aqui, essa linha também tá atrapalhando um pouco, né, porque eu tô escondendo ela, já era pra tá a linhazinha escondida, aqui não atrapalha, se tiver já escondida, não atrapalha de jeito nenhum, dá uma esticadinha, agora vamos lá atrás, aí ó, como aqui ainda não tá escondidinho, ficou sobressalente aqui, mas é o certo, olha aqui ó, essa pontinha sobrou, essa pontinha aqui também sobrou, só que a linhazinha ainda não tá repuxada, escondidinha, aí não ficou, ah, ela lá ó, perfeitinho, tá vendo? A hora que eu esconder a linha aqui, vai ficar perfeitinho, já era pra tá escondido, viu pessoal? Vamos lá, vamos emendar até aqui, aqui pra gente fazer um piquinho, pequeno, a emenda de um piquinho, eu tenho que fazer cinco chapéuzinhos pequenos, pessoal, tem um trem trabalhoso, mas eu faço um amor, ó, faço um ponto baixíssimo, uma correntinha, vai combinar aqui certinho, ó, a quina, correntinha, olha, essa aqui é a última, e essa é a última do roxo, dá uma apertadinha aqui, faz um baixíssimo, uma correntinha, vem aqui na última, que a primeira correntinha vai ser a última da emenda, porque a outra correntinha já é do outro quadrado, faz um baixíssimo e uma correntinha. Agora, aqui ó, nós vamos fazer a emenda do pequeno, olha aqui o pequeno, ó, vamos ajeitar aqui a linha, que podia também já tá escondida, né? Eu vou mostrar ela, a linha já escondida, pra vocês verem, como que fica mais fácil. E também a forma de como eu escondo a linha, né? Como ela tá curta, eu vou enfiá-la aqui primeiro. Passa a agulha já o tanto que acho que vai esconder a linha, sempre pegando na laçadinha de dentro do trabalho, né? E uso uma agulha do tapeceiro, porque a agulha comum, ela não passa aqui, ó. Puxo. E vou concluindo aqui até o finalmente. Já ajeito essa aqui, pra poder já esconder ela também. Aqui, ó. Ajeito essa ponta aqui, que já esconde ela também. Tá vendo? Aí aqui, ó, já vou pegar nesse verde, pra poder esconder essas de baixo também juntinho. Ó. Enterro a linha. Vem aqui. Vem aqui. Pode fazer os três, logo. Vem aqui. Tá vendo? E já pega o verde. E vem aqui, ó. Ó, os três. Vou matar os três, ó. Tá dando uma sacudidinha pra ela passar. Se ainda tiver sobrada a pontinha igual sobrou aqui. Ajeita aqui primeiro. Aí vem aqui, ó. Continua enterrando ela por aqui. Sempre de uma forma que vai pegar só essa linhazinha de dentro, ó. Que aí não dá interferência lá pro lado de fora do direito. Do lado direito. Que isso aqui é o avesso. Certo? As três pontas. Mata ela aqui. Vai devagarzinho. Dá uma fofadinha assim. Depois você acaba de fechar direitinho, né? Tem que ficar bem fechadinho. E conferir aqui, se não, atrapalhou aqui o desenho aqui, ó. Como eu já enterrei minha linha aqui, depois eu vou enterrar o resto de vocês. Agora nós vamos nessa emenda. Eu concluí aqui as duas pontas do grandão. Ficou uma correntinha daqui do leque com uma correntinha aqui do leque, né? Então, eu vou começar aqui na correntinha do leque aqui, ó. Tá vendo? Já pra vocês verem. São duas correntinhas. Aí eu pego uma correntinha aqui. E faço embaixo. Um baixíssimo. Preciso de passar a linha pra trás. Ó. Faço um baixíssimo. Vem agora no laranja. A correntinha laranja. O pontinho de fora. A laçadinha de fora. Vou no mesmo lugar. Faço outro baixíssimo. E faço aquela correntinha básica. Venho aqui. Venho aqui, ó. No primeiro. Do goiaba do pequeno. Faço um baixíssimo. Puxo bem puxadinho. Faço uma correntinha. Sempre dando aquela corchadinha, né? Venho aqui, ó. No segundo ponto do lequinho. Faço. Nas laterais. E fora. Venho aqui na correntinha do meio. Venho na correntinha do meio. E faço. Faço o lequinho. Faço uma correntinha. Faço aqui. Faço aqui. Faço a correntinha. Faço aqui. Desfio um fiozinho. Quando eu desfio, o fiozinho fica bem vizinho. Você tem que voltar e arrumar. Faço aqui de novo. Repete. E repete. Vai ser nisso aqui. Passa a correntinha. Passa aqui. Passa aqui. Faço alafadinha. Passa a correntinha. Passa aqui. Passa aqui. Passa a correntinha. Passa aqui. Faço aqui, faço a correntinha. Faço aqui, faço aqui, alafadinha, correntinha. Faço aqui, faço aqui, alafadinha, correntinha. Faço aqui. Faço aqui. A laçadinha correntinha. Como esse aqui é pequenininho, ele não vai chegar aqui nesse final. Faço aqui. Faço aqui. Faço aqui. Faço aqui. Aqui já acabou. Vou mostrar pra vocês aqui como que ficou aqui. Olha, como esse aqui é pequenininho, eu vou ter que soltar um aqui porque eu invadi aqui o espaço, que é o beiral. Tá vendo? Eu já tinha invadido aqui, ó. Esse aqui é o pequeno, então ele nunca vai chegar nessa dimensão. Por quê? Porque aqui já vai ter outro pequeno e aqui já vai ter outro grande emendado e aqui vai ter outro pequeno emendado. Porque é que eu vou contornar aqui, ó. Aqui vai ter um grande, né? Aqui vai ter um grande e aqui vai ter, vai continuar vindo os pequenos. Aí o pequeno ainda vai pegar nesse cantinho aqui. Com esse cantinho aqui. Eu vou pegar o chapéu ali pra estar mostrando a vocês. Eu ainda tô com ele aqui. Olha aqui, ó. Quando eu vier com esses dois grandes aqui, foi até bom que eu vi que tem uma pontinha de linha feia aqui. Ó. Quando eu vier com esses dois, esses dois grandes emendados aqui, os dois grandes vão estar pondo mais de três pequenos. Olha, dois grandes aqui. Tem um, dois, três, quase quatro pequenos. Entendeu? Deixa eu esconder essa ponta de linha que tá ao vivo aqui. Eu não tinha visto, tá? Aí fica a dica aí da emenda, né? Depois, quando você contornar as emendas todas, essas emendas, você vem fazendo o barradinho. Que, no caso, eu fiz com esse mesmo bico. Pode estar fazendo com outros também. Tem gente que faz cheio de pontinho baixo aqui, algumas carreirinhas de pontinho baixo. Depois é que faz esse acabamento. Esse acabamento, na minha opinião, é o mais bonito. É um ponto baixíssimo, uma correntinha, um ponto baixíssimo. Um ponto baixíssimo, uma correntinha, um ponto baixíssimo. Sempre pegando naquela laçadinha de fora aqui, ó. Ele vai ficar muito show, ó. Vou fazer ele rapidinho aqui pra vocês verem. Demonstração. Nem vou dar o nó na áudio, só esconder aqui, mais ou menos. Olha, sempre eu faço com esse acabamento. Depois eu vou esconder o nó, lógico, né? Um baixíssimo, uma correntinha. Um baixíssimo, uma correntinha. Um baixíssimo... Peguei quadrinha, fui lá. Um baixíssimo, uma correntinha. Um baixíssimo, uma correntinha. Um baixíssimo, eu faço meu acabamento sempre assim. Um baixíssimo, uma correntinha. Qualquer cor que você puser, sobressai, porque ele fica tipo cianinha. Ele fica tipo uma cianinha. Olha aí como já tá dando charme, ó. Quando você fizer alguns passos, já começa a aparecer a cianinha dele, ó. Baixíssimo. Um cianinha, uma correntinha. Um baixíssimo, uma correntinha. Olha que coisa mais linda que ele fica. Ele fica uma nervurinha, né? E aí, gente linda, quem gostou, deixa seu like. Então, aqui na parte de cima, eu tava concluindo já. Aqui na parte de cima é a parte redonda, né? Que é o... Passa a passa aí de suplá, parte redonda. Tem a parte redonda de... Pra iniciantes também, eu acho que eu já tenho esses vídeos. Eu falo assim, pessoal, porque eu deletei muito meus vídeos. Então, quem gostou, deixa o like, né? E depois que você contornar, igual já falei, tá do biquinho aí da mesma forma do desenho. Se não é inscrito, inscreve no canal Cláudio Leone. Bye! Tchau!